A senhora é uma mulher? Ou é um rato? Eu sou a peste negra Nossa E aí, com ASMR, né? Mas o que vocês fazem durante o dia? Matamos Mas já, já fez a cota hoje ou não? Ainda não Então já eu volto aí Sai pra lá, satanás Deus que me livre dessa maldição Tem carro onde, cara? Meu carro aqui, moleque Mano, eu virei tchola, tá ligado? Caralho, virou tchola por quê? Por que que tu virou? Nossa, caralho Não Você foi humilhado, Bebs Nossa Tu crava aí Tu crava aí Me respeita, rapá Me respeita, porra Tá Tá na nossa frente ali, Neto Se tu quiser avançar eu te dou cover, Neto Se tu quiser avançar eu te dou cover Mas eu vou Ele tá atrás da paredinha ali Tô pulando, porra Ali, vai, 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 pode Neto, pode Neto Eu te dou cover daqui, se ele der a cara eu pego, confia Me dá a cara pra mim, vai, 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 não é pra mim Tira pra vocês agora Levei, 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 levei Seguinte, puxa, ó Puxa o índio e você, o Fox Vai pela escada Sai pra trás, sai pra trás Sai pra trás Vem pra trás O bagulububu? O bagulububu, mano O bagulububu? O caralho Puxaram Dois, dois, dois Dois Esquece, esquece mais dois, mais dois Nossa Que bala Que bala Que bala Que bala Que bala Acabou, acabou É filho, eu to vendo esse G3 Acho que é dos caras do É o Fefe Eu ia pegar o Enegas e eu falo Para Nossa, pudeu, parei, parei, parei Parou, 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 parou Eu já apliquei, eu já apliquei, vai vir polícia Que isso, ele matou nós Sai Praça, praça, praça A gente ta indo de... Carro perfista branco, tá? Entra no tempo de novo Pode aplicar Caralho Furei, furei Desce, eu já apliquei, eu já apliquei, eu já apliquei Vai vir polícia, vai vir polícia Sai, sai, sai É o para, porra Só sai daí Só sai daí Tchau Fogo em primeira pessoa, velho Fogo em primeira pessoa, velho Fogo em primeira pessoa, velho Eu os cênis aqui no norte. Nossa... ...tamo, não tamo. Cê sabe porque que é o dois três grotes? Hum. ...porque, se fosse quatro, ia ser um dois três qu too. Hahahaha 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 Tô suaveira, mano, farmante. Brota, brota, cria, brota. Quem tá na voz aí? É o Magrinho. Olha a Magrinho, deixa eu na garagem aí, pai. Olha a boa. Luqueta e Jeffão no mesmo carro. Qual é a chance, mano? Começou agora o Farmer, Magrinho? Comecei agora, mano. Olha o Jeffão, mano. Valeu, Magrinho. Valeu, Cria, tamo junto. Valeu, valeu. Ai, meu Deus. Qual é a chance, moleque? Qual é a chance, meu Deus? Só desce agora. Onde você é pousar? Peralta, ela só desce. Tira a mão do coletivo. Onde você é pousar, Peralta? Arremete, Peralta. Não sei, ai, ai. Fale, 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 fale. Peralta. Só p***, cara. Agora você tá em pane, cara. Meu Deus, Peralta. Chama o mecânico. Tá alguém da sua família, senhor? A gente tá muito ocupado, a gente só quer ver a nossa casa. Você tá de brincadeira comigo? Não tô, não tô. Ah, você está. Coloca a mão pra cima. Agora! Eu vou pôr assim. Vamos pôr! Vou pôr! Meu Deus. Agora! Eu vou pôr! Foda-se 10! Quer matar? Mata alguém da sua família. Ixi. Acho que ele vai pôr um... Um rojão na nossa bunda. Tá rondando a fábrica de morro, cara. E aí, onde vocês estão? Já estamos indo. Onde vocês estão? Eu fui assaltado. Já estamos indo. Não, não, não. A gente não quer, não. Não, não. Jamais. A gente não quer morte nenhuma. E aí, onde vocês estão indo... E aí, onde vocês estão indo?